Estamos aqui com o senhor Fábio Duarte, diretor financeiro da Amoge, que vai comentar um pouco mais para a gente sobre o projeto da quadra da Amoge. Então, essa quadra da Amoge aqui está sendo reivindicada por nós, porque a nossa sede hoje se encontra aqui a alguns metros aqui dessa área. E por ser a região mais crítica hoje de Santa Rita do Sepucaí, nós estamos alojados aqui justamente por esse motivo. E nós estamos reivindicando essa área aqui para fazermos um ginásio poliesportivo e já entramos em contato inclusive com a Câmara. E estamos agora então solicitando qualquer resposta positiva nesse sentido para que nós pudéssemos ter acesso a essa área. Eu convido inclusive os vários empresários hoje que estão aqui, porque eu já vesti a camisa, faço questão hoje de ajudar a Amoge como voluntário. E eu convido também todos os meus colegas empresários hoje para que realmente venham fazer parte desse time, para que nós possamos melhorar isso aqui, dar uma qualidade de vida melhor para o pessoal do barco. Inclusive, hoje por ter aqui hoje o próximo várias indústrias, e essas indústrias certamente vão beneficiar em muitos de vocês. Com certeza. A nossa área hoje é toda... é esse espaço que nós estamos vendo aqui, é uma área ainda muito precária, nós não temos nenhuma infraestrutura para os jogos de... Tanto dentro de leite, quanto juvenil, quanto os adultos, né? E nós gostaríamos então que realmente toda a sociedade fizesse esse... Que acompanhasse realmente esse projeto e que nos desse condições para que realmente nós pudéssemos ter aqui um ginásio poliesportivo E que realmente viesse ao encontro de... da... da necessidade de todo o bairro hoje, ok? Então eu acho que isso aí é fundamental, e eu convido mais uma vez, reiterando, né? Todos os empresários que realmente viessem a fazer parte desse time ali. Também não há nenhuma manutenção desse espaço já existente, não é? Não, hoje a manutenção aqui, ela é mínima e nós necessitamos urgentemente de toda essa atenção, né? Não só das entidades de bairro, mas também da Prefeitura, da Câmara do Comunitoso, tá? Para que nós possamos fazer um... um trabalho em conjunto e a gente pudesse realmente transformar isso aqui numa realidade. Hoje nós temos aqui em cima o centro poliesportivo, né? Como vocês podem ver, é uma área muito próxima aqui do que nós estamos reivindicando E certamente essas empresas irão beneficiar da... da... da melhoria desse espaço que nós temos aqui hoje. Com certeza, com certeza. Essa área é muito próxima, né? Poucos metros também... Não, é só questão de metros aqui. Se você observar bem ali, já dá para a gente ver até a área... A área de... lazer, né? Do centro poliesportivo. E é uma área realmente hoje... é... muito importante aqui, não só para o bairro, como para a cidade e principalmente para as empresas que estão aqui, né? Não, com certeza. Tendo o centro poliesportivo aqui, uma área bem cuidada, uma área bem completa aqui... Nossa, a qualidade de vida vai aumentar, vai melhorar e todos vão poder usufruir dessa... dessa grande área que está aqui hoje, né? Ociosa. E nós ali na... ali na sede, fazendo uma festa lá hoje, a terceira festa das crianças, muito apertada, né? A área lá muito restrita. E então aqui, se concretizar isso, vai ser tudo de bom. Para nós encerrarmos, nós temos uma área... vocês possuem uma área aqui bem extensa que pode ser feito um parquinho, né? Isso. Um parquinho bem completo para as crianças. Como vocês podem ver, aqui a área é realmente uma área muito boa. Dá para fazer aqui um campo poliesportivo aqui. E também uma área de lazer para as crianças aqui, próximo, né? Ao lado aqui. Porque é uma área que está disponível também e aqui, como nós sabemos, é um bairro muito habitável, né? Bastante populoso. E é uma área que realmente as crianças podem aproveitar para, né? Como lazer ali, como aprendizado, como diversão no dia a dia, né? Dando condições hoje para que todos os jovens possam ter um esporte de qualidade. E é preferível a gente ensinar agora do que ter que corrigir depois. Eu acho que isso é importantíssimo. Essa é a ideia. Muito obrigado pela participação. De nada. Ok, estamos agora aí. Sejam bem-vindos aí. De nada. De nada.